Manda aquela lá então, tá? Pode começar então que eu pera. Quem tem a roça no mato me chama, que jeito eu vou Eu tiro a roça do mato, sua na cobra melhora E o empacador eu boto ele na espora E a cura do meu moradeiro eu passo o rolo e manda embora Tem meu prisioneiro inocente no fundo de uma prisão Tem muita sobra em crequeira e tem meu lei brilhante O suspício é inocente, eu arranjo a de vontade E o sábado é suquequeira, sou bom de laço dobrado O violer em boiado, com os meus pés que estão trançados Eu caminhei pela Bahia e por o rumo da minha terra Coloco a lua separada na casa branca da serra Ali mora uma velhinha chorando no filho teu Essa velha minha mãe e o seu filho soube Leva esse caminhão 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 Cuida bem do que é meu Cuida bem do meu cavalo O que o final do pai de Deus Eu deixo o campeão Meu velho e o brilhador Minha velha espirada A onda e o vilão O cheiro as boas O optimization O que o final do pai de Deus Quem passa esse favor? O que o final do pai de Deus Faça esse favor